Eu tenho a hora de chamar aqui agora, nesse palco maravilhoso aqui, Miss Estagini Cachorrão do Brega, menino! Falou, Miss Estagini, boa noite, galera massa, Miss Estagini Cachorrinho do Brega, tamo junto, meu rei Tamo junto, meu filho Prazer grande, prazer enorme, meu Se tem cachorrinho, tem cachorrão Se tem cachorrão, tem cachorrinho Vamos arraxar o nome, meu filho Miss Estagini Doente de amor Procurei remédio Na vida noturna No garão da noite Em uma boate Dona sul O povo canta, hein, ó Esse está gire, Liferente Com a dor do amor Outro amor Que a gente cura Fui curador Que estava comigo Também foi embora Fechou a porta Sozinho de novo Sozinho de novo Tive que sair Cachorrinho do Brega, menino Saí de novo Saí de que jeito Se meter o rumo Para onde vou Com a dor do Brega, menino Eu me lembro que estou Eu bebi demais, nem eu consigo me lembrar sequer, qual é o nome daquela mulher, uma boa da noite, na boate azul Agora é com você, cachorrinho E a tua amada noite, que chava com mim, também foi embora Fechou a porta Fechou a porta Fechou a porta Fechou a porta Sozinho de novo Eu tive que sair Cachorrinho do Brega, menino Olha, saí de que jeito Se no seu rumo, para onde vou Muito vagamente lembro que estou Tem uma boa da noite, que chão, uma boa da noite, na boa de azul Cachorrinho do Brega, menino Eu já bebi demais, e não consigo me lembrar sequer, qual é o nome daquela mulher, da flor da noite, da boa da de azul Olha a saída que chega Se tem um rumo, para onde vou? Muito vagamente eu lembro que estou Em uma boata que me se está agindo Eu bebi demais E eu consigo me lembrar sequer Qual era o nome daquela mulher Uma fã da noite na boate azul Se tem cachorrão, tem cachorrinho Se tem cachorrinho, tem cachorrão É um prazer estar recebendo esse cara Que eu sou fã, cachorrão do branco Sou teu fã também, sou teu fã, tamo junto Cachorrão, mais um, mais um, cachorrão Só mais um, só mais um Essa dor, essa saudade E eu sinto sem saber O homem é bom, o homem é espetacular Porque vive assim tão longe É pra matar Dando tempo sem lhe ver Já escrevi já tantas cartas Mas você não respondeu Decide ser tão cruel Escreva menos uma palavra Num pedaço de papel É o cachorrinho É o cachorrinho Vamos lá, cachorrinho Sinto a cada momento A esperança indo embora Esperei tanto por você Eu esperei até agora Eu já estou pensando Que você me esqueceu Deixe de ser tão cruel Escreva menos uma palavra Num pedaço de papel Escreva menos uma palavra Num pedaço de papel Quando você foi embora Eu disse pra você Esse cara só vai te fazer sofrer Deixa de bobar Escuta o que eu digo O amor que eu te dei Ou tu não vai te dar Aposto que um dia você vai voltar E vai pedir arrego pra ficar comigo Ele é cachorrinho E na hora de quebrar a cara Vai me dar razão Descobri que ele é sua ilusão Ele não fez amor Você queria Aí vai perceber que dó Com o cara errado Te deixar na mão Depois de ter dançado E realiza suas fantasias Tentei me proibir E pensa em você Mas como desistir Do que eu mais que gostei Não deu certo uma vez E nunca mais E nunca mais ele dá Depois do que me fez A L para os sons A L para os sons A Luí Não é Viu-lhe amar Viu-lhe amar Dizem que amar é sofrer E isso nunca vai mudar Quero algo pra beber E pra acabar de arrebentar Acho que eu nasci Pra te querer E me machucar Eita menino Eita menino Machucar O DVD do cachorrinho do Ega E o cachorrão do Ega Tamo junto E a cidade me insiste a gente Quero um aplauso pro meu parceiro Cachorrão do Bré Obrigado me insiste a gente Obrigado de coração E a cidade me insiste a gente